Olá a todos, hoje veremos um resumo do sistema cardiorrespiratório, começaremos então falando do coração. O coração ele é dividido em átrios e ventrículos, mas mais importante do que isso é lembrar que a sistêmica do lado direito, ou seja, o átrio direito e o ventrículo direito, são responsáveis pelo que nós chamamos de circulação pulmonar, ou seja, eles são responsáveis por bombear o sangue ao pulmão, onde ocorrerá as trocas gasosas e retorno ao coração. Quando retorna ao coração, esse sangue oxigenado ou rico em nutrientes, ele volta ao nosso átrio esquerdo e será passado para o ventrículo esquerdo e bombeado para o nosso corpo, que é conhecido então como grande circulação ou circulação sistêmica. O músculo cardíaco então tem a principal função de bombeamento sanguíneo. Ele fica responsável então por bombear o sangue e distribuí-lo por todos os órgãos do corpo humano. Para a realização desse bombeamento, o coração então, ele é formado por estruturas onde permitem que a contração seja sistêmica e constante. Ou seja, existe um órgão chamado nódulo sinoatrial, conhecido também como marca-passo do coração. Esse marca-passo, ele é responsável por manter a contração e a distribuição do estímulo elétrico por todas as fílulas cardíacas, fazendo com que o coração se contraia de uma maneira igualitária durante o processo de contração. O nódulo sinoatrial gera um estímulo elétrico que vai passar e vai contrair o átrio, fazendo com que o estímulo chegue no nódulo sinoatrial. O estímulo gerado no nódulo sinoatrial passa pela fibra, indo gerar um estímulo no nódulo átrioventricular. O nódulo átrioventricular, por sua vez, então, para que as sístulas e as diástoles não aconteçam no mesmo momento, ele retarda o estímulo ao redor de 0,13 segundos e essas que são transmitidos, então, para as fibras de Purkinje, que fazem a base do coração para cima. O que isso significa? Isso significa que o estímulo elétrico, quando chega na parte dos ventrículos do coração, a fibra de Purkinje, fazem com que o estímulo se distribua, fazendo com que a contração ocorra de uma maneira igualitária, de cima para baixo no coração, viabilizando, então, com que o sangue seja expelido dos ventrículos e indo para a circulação, tanto pulmonar, pelo lado direito, como corporal, pelo lado esquerdo. Muitas vezes, a transmissão inadequada do estímulo, tanto pelo nódulo sinoatrial, como pelo átrioventricular, podem gerar o que nós chamamos de arritmia cardíaca. O nódulo átrioventricular, ele gera um estímulo para uma contração ao redor de 60 a 70 batimentos. Caso ocorra uma falha na transmissão desse sistema, a contração dos átrios em relação aos ventrículos se altera, fazendo com que, em algum momento, ocorra o que nós chamamos de arritmia cardíaca. Isso faz com que prejudique, então, a circulação sanguínea. Bom, como observado pela arritmia cardíaca, existe uma alteração da pressão que é gerada nos vasos sanguíneos, ou seja, quando os nossos ventrículos se contraem, eles esperem o sangue para todo o corpo. Essa pressão inicial, então, é conhecida como pressão sistólica ou, geralmente, medida ao redor de 12 miligramas de mercúrio. Quando esse sangue circula pelo corpo humano, ele vai passando de artérias para arteríolas até chegar aos capilares, dos capilares para as vênulas e das vênulas para as veias, a qual retorna esse sangue ao coração. Durante esse processo, existe uma perda, uma redução na quantidade de pressão dentro das artérias e venas, fazendo com que o sangue retorne ao coração com a pressão de 8 miligramas de mercúrio. Bom, como conhecido por todos, ou vulgamente chamado, a pressão 12 por 8 é considerada uma pressão ideal. Essa pressão ideal, então, ela apresenta diversos mecanismos de controle. Dentro desses mecanismos, podemos citar mecanismos neurais ou neurológicos. São barorreceptores ou são estruturas posicionadas dentro das nossas artérias e veias, nas quais eles determinam a pressão arterial. Essa determinação da pressão arterial gera um estímulo, então, ao sistema nervoso central, que vai mandar uma resposta. Essa resposta pode ser, no caso de um aumento excessivo da pressão dentro das artérias, seria, então, uma redução dos batimentos cardíacos, uma dilatação dos vasos arteriais ou, então, uma dilatação das artérias de uma maneira geral, fazendo com que a pressão arterial diminua. Uma outra forma de controle da pressão arterial está relacionada com o controle renal. Os rins, então, com o aumento da pressão, aumentam a filtragem na região dos néfrons, fazendo com que a água e o sal sejam retirados da corrente sanguínea e sendo eliminados. Desta forma, então, controlando a pressão arterial média. Por último, temos o controle hormonal, ou seja, a liberação de hormônios como a renina e a angiotensina, que são responsáveis, então, por tentarem controlar a pressão arterial, fazendo com que ocorra a dilatação ou a contração dos vasos sanguíneos. Através desse controle hormonal, podemos, então, realizar ou diminuir ou aumentar a pressão arterial. Fica importante aqui mencionar que existe o que nós conhecemos de hipertensão arterial. A hipertensão arterial, de uma maneira geral, 5% dela está relacionada ou é de causas conhecidas. Os outros 95% dos problemas de pressão arterial são, em geral, de causas desconhecidas ou ideopáticas. Dando continuidade, temos o que nós chamamos de débito cardíaco. O débito cardíaco é uma situação relacionada à quantidade ou ao volume de sangue expelido pelo ventrículo esquerdo e a quantidade ou a velocidade com que o coração contrai, ou seja, a quantidade de frequências cardíacas que ocorrem por minuto. De uma certa forma, ao redor de 5 litros por minuto de sangue são expelidos e circulam pelo corpo humano durante um minuto. O débito cardíaco, ele pode aumentar de 5 litros por minuto em repouso a 20 a 40 litros por minuto durante o exercício físico, o que ocorre, por exemplo, durante uma corrida de maratona. Bom, encerramos assim, então, um pequeno resumo sobre o sistema cardiovascular. Eu agradeço. Legenda Adriana Zanotto